A Provedoria de Direitos Humanos na Justiça recomenda para a Sena e o sistema de campanha. Durante a monotarização da campanha de eleição presidencial de Sena, o CIPAR da Provedoria de Direitos Humanos na Justiça observa a Cátac se a filãs o balão maximoso durante o processo de campanha e o horário de campanha para a candidata na participação labaricida e a campanha. A Provedora de Direitos Humanos na Justiça, Zé Junha, recomenda a Comissão Nacional de Eleições Sena no Instituto Nacional de Defesa Direito Balabaric ou de Beletão e a Consideração. Participa aí na campanha de candidato a Sena, Hane Santarataes, Dança Cultural, Ibalo Usa Camisola, candidato a Sena e também a PDHJ recomenda a Sena e o Instituto Nacional de Defesa Direito da Criança a atubar meios e a unha saia a consciência e na ama a Sena na nossa comunidade para atuar a proteção da labaricida durante o tempo de campanha. Liliu, a tua segura catac, labaricida é a abandona a escola para debatuir campanha. E no monx liga o acontecimento iha Baukau e Viqueque, nebe que iha apoiantes candidato um balu, maquê desentendemento, halocrimi, e PDHJ detecta catac, tamba iha Hanesang e Viqueque, iha Fatin Hanesang, iha Lorong Hanesang, iha campanha, candidato nenrua, ida hedader, ida helocorraik, tamba iha mobiliza be apoiantes ser nebele iha risco ba iha crime. Honeone, PDHJ recomenda a Sena, ba futuro, liliu tinang oita eleição parlamentar, para partido político que apoiantes ser nebele, candidato ser nebele, o apoiantes barak, ser nebele horário, para lhe bele taumoto que fatinida, organiza para farhetia cada município, ato evita lhe bele, acontece desentendemento, que crime ser nebele, acontece da daugna. Hatamba preocupação, ne, presidente Sena, judebelo hateten, conaba participação labaric, Sena, sem presta atenção ela, no avisa ela de, ato labaric, sira labaric participa, mai be, iha processo campanha, se iha na fatin labaric balun, mactuir campanha. Turpresidente Sena, situasão ne, difícil lituang, ato bele kontrola. Konaba labaric nindya, ita, avizu bebek, ita, lao tuir, ita, fuatene na fatin, i usubasirnya, ekipasira, para atraspeita na fatin labaric, labaric, labaric participa, iha, campanha, mai be, resposan nebe, iha, resposan nebe, homotuvi oi oi, katak, tamalaya e maharé, labaricira, helamesa que uma, labaricira, iniciativa mai, ilolos parte, segurança, Sena, ototo, para atuapara, mai be, a honnei, situasão ne, difícil lituang, mai be, abanderu a educação ne, lao de bebeik, ita, uti, iha, compreensão, nebe, diak, a honnei, ita, se saiu si, problema, idare. Presidente Sene, judebelo na fatin, husuba inangamansira, atu iha, consensia, hodihanorin, no bando, uansira, atu labela, participa, iha, campanha. Laura da Cruz, adere tu simenes, ziemen.